Seja bem-vindo ao canal Deus e Eu Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber mais textos milagrosos. Deixe o seu joinha em honra Nossa Senhora de Fátima e compartilhe este santo texto. Texto milagroso de Nossa Senhora de Fátima Este texto milagroso foi criado pelo seminarista Vinícius Alencar. Você que está aqui rezando comigo, é muito bom unir a nossa oração e pedir a intercessão da nossa querida Mãe Maria Santíssima. Estaremos sempre juntos em oração. Um grande abraço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esmagaste, ó Virgem Santa, toda bela e imaculada, a cabeça envenenada do dragão enganador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esmagaste, ó Virgem Santa, toda bela e imaculada, a cabeça envenenada do dragão enganador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esmagaste, ó Virgem Santa, toda bela e imaculada, a cabeça envenenada do dragão enganador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 1º Mistério Ó Mãe de Fátima, advogada poderosa, o universo em ti confia, porque és refúgio e guia para o justo e pecador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem de Fátima, atendei-me a mim, vosso Filho, que vos suplica por essa necessidade. Neste momento, faça o seu pedido. Segundo mistério, Ó Mãe de Fátima, advogada poderosa, o Universo em ti confia, porque és refúgio e guia para o justo e pecador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem de Fátima, atendei-me a mim, vosso Filho, que vos suplica por essa necessidade. Neste momento, faça o seu pedido. Terceiro Mistério Ó Mãe de Fátima, advogada poderosa, o Universo em ti confia, porque és refúgio e guia para o justo e pecador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem de Fátima, atendei-me a mim, vosso Filho, que vos suplica por essa necessidade. Neste momento, faça o seu pedido. Música Quarto Mistério Ó Mãe de Fátima, advogada poderosa, o Universo em ti confia, porque és refúgio e guia para o justo e pecador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem de Fátima, atendei-me a mim, vosso Filho, que vos suplica por essa necessidade. Neste momento, faça o seu pedido. Quinto e último mistério Ó Mãe de Fátima, advogada poderosa, O universo em ti confia, porque és refúgio e guia para o justo e pecador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Ao vosso amparo, ao vosso amor, recorremos, ó Mãe do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado por você rezar este texto aqui comigo. Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.